a ciência, especialmente ao mundo da biologia. Portanto, este é o meu foco, a minha atenção. Vamos observar aqui uma fotografia muito interessante. Os cientistas na Universidade de Wisconsin fizeram esta experiência muito interessante. Este é um macaco-bebê. E os cientistas providenciaram dois tipos diferentes de mãe, este bebê. Esta mãe tinha uma cara em forma de quadrado e não tem o pelo suave e só tem ali arame. E tem aqui aquele mamilo que está ligado àquela garrafa e que dá o leite. Mas, por outro lado, aquela mãe do lado direito não dá nenhum leite. Mas esta mãe tem aquele pelo muito suave a cobri-la. Então, os cientistas tentaram descobrir qual é a mãe, entre aspas, que este bebê macaco prefere. Estão a ver aqui que este bebê prefere ficar com a mãe do lado direito. E quando aquele bebê fica faminto, com fome, ele faz isto. E depois de ficar satisfeito, depois de beber, ele volta outra vez para a outra mãe e fica ali ao pé daquele pelo macio. Os cientistas comprovaram que amor é muito importante. A verdade é importante para nós. Quando somente temos os factos sem amor, nós temos umas vidas muito secas. Os nossos genes estão realmente a não funcionar em plenitude. Então, para os nossos genes funcionarem em plenitude, nós precisamos sentir a beleza e a verdade. A nossa vida tem de ter significado. Para as nossas vidas terem significado, nós precisamos ter amor e a verdade. Esta foi uma área na ciência que nós, médicos cientistas, pusemos de parte. Nós temos muitos tipos diferentes de pacientes, de doentes. E alguns doentes ficam melhores. E alguns doentes morrem. E nós sempre nos perguntamos a nós mesmos, mas porquê? Aqueles pacientes, aqueles doentes que não têm significado, sentido na vida, realmente têm um prognóstico muito mau. E se os doentes pensam que a minha vida não tem sentido nenhum. Eu odeio todos e tudo. Ninguém me ama. Esta vida não tem sentido. Não vale a pena viver mais. Estes doentes morrem. Porque aqueles genes não foram ativados. Então é por isso que é muito importante sabermos a verdadeira verdade. E amarmos uns aos outros. Ok. Quando uma mamã rato tem um bebê rato. E os cientistas descobriram que esta mamãe vai e começa a lamber aqueles ratinhos pequeninos. E, normalmente, os cientistas são pessoas que, de facto, querem os factos. Então, tentaram descobrir porquê que aquela mãe estava a lamber os ratinhos. Quando há dez ratinhos. E esta mãe está a lamber um a um. Mesmo que não haja nada para ser limpo. E, mesmo que não haja nada para ser limpo. Os cientistas perguntaram. Porquê? Então, os cientistas tentaram perceber o que realmente estas lambidelas fazem. Portanto, depois daqueles ratinhos beberem o mesmo leite da mesma mãe. Eles separaram cinco da mãe. Imediatamente depois de terem mamado. Portanto, estes cinco foram postos de parte para não serem lambidos pela mãe. Portanto, eles beberam o mesmo leite, a mesma quantidade. Depois de quatro a cinco dias. Aqueles bebês ratos que eram separados da mãe depois de beberem. Os cientistas descobriram que estes não estavam a ganhar peso. Não estão realmente a desenvolverem-se bem. Estão fracos. Estão a começar a ficar doentes. Então, os cientistas puseram aqueles ratinhos de volta perto de sua mãe. E a mãe estava tão contente por ver os ratinhos de volta. E a mãe começou a lambê-los outra vez. Mas antes de os colocarem perto de sua mãe outra vez. Os cientistas, antes de colocarem os bebês ratos outra vez perto de sua mãe, Então, tiraram amostras de sangue. E compararam muitos factores. Mas havia algo drasticamente diferente entre os dois grupos. Era o nível da hormona de crescimento. A hormona de crescimento estimula o crescimento. Quando a hormona de crescimento é produzida, estimula e provoca que as células possam ser divididas. É por isso que eles aumentam o peso e começam a crescer. Portanto, a hormona de crescimento é verdadeiramente necessária para o crescimento apropriado. Mesmo que tenham tomado a mesma quantidade de leite, A quantidade de hormona de crescimento era muito inferior naquele grupo que tinha separado a mãe. Eles tinham o gene que produz a hormona de crescimento. Os bebês que estavam a ser lambidos pela mãe, O gene da hormona de crescimento estava ativo. Mas aqueles pobres bebês que estavam separados da mãe, O gene da hormona de crescimento não estava a funcionar. Mas quando foram para perto de sua mãe outra vez, A mãe começou a lamber outra vez. E aquele gene começou a ser ativado outra vez. E os cientistas observaram que os níveis da hormona de crescimento estavam a aumentar. Sabiam que na Bíblia também diz que O homem não viverá somente do pão. Os ratos não viverão somente do leite. A Bíblia diz que os homens viverão através da palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus tem amor. A palavra de Deus tem a verdade. Isto foi provado, está provado hoje cientificamente. Eu gostaria que se lembrassem que É o amor que dá o significado É verdade em vez do facto Dá vida aos genes. Muito importante. E quando ficamos zangados Quando odeia alguma pessoa Quando estamos preocupados As células no nosso corpo Produzem uns compostos que são os radicais livres de oxigénia. Mas isto quer dizer que Na nossa vida diária nós estamos sempre a produzir Radicais livres de oxigénia. Mas quando estamos debaixo deste stress emocional Então a produção destes radicais livres de oxigénia Então a produção destes radicais livres de oxigénia Esta produção aumenta muito. Deixe-me mostrar-lhe aqui uma fotografia destes radicais livres. Isto é uma célula Isto é uma célula Está ali o núcleo Isto é um cromosoma E isto é um cromosoma E aqui estão o que nós chamamos de mitocôndrias O açúcar entra na mitocôndria O oxigénio entra também na mitocôndria Portanto há ali uma combustão daquele açúcar E há a produção de energia Portanto um dos produtos desta produção de energia Este radical de oxigénio é produzido Estes radicais de oxigénio continuam e começam a danificar as mitocôndrias E danifica também a membrana da célula E produz também o envelhecimento precoce E estes radicais livres de oxigénio também continuam até chegarem aos genes E causam dano ao DNA Portanto aqui principalmente estes radicais livres de oxigénio danificam os genes Quando um gene é danificado Tem este aspecto Como puderam ver há pouco esta é a estrutura normal de um gene Mas quando os genes são danificados Vejam o que acontece Aqui o radical livre veio e atacou esta pequena porção E aquela montagem foi destruída E também veem ali que está um bocadinho comida de lado Portanto aquela parte, aquele componente precisa de ser substituído E se este aspecto E se este aspecto